Bom, a gente já abre essa edição falando, né, deste assunto tão importante que tem feito muito preço, inclusive no mercado, por conta diante de tantas incertezas. A proposta de emenda à Constituição, que tira quase 200 bilhões do teto de gastos, deve começar a ser voltada hoje lá na Câmara, lá na Comissão, na verdade, de Constituição e Justiça, perdão, do Senado, primeiro. Primeiro, Alexandre Silveira será o relator dessa PEC, os senadores devem, então, manter, né, agora, como Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, voltando a chamar Bolsa Família, fora do teto de gastos, porém, a perspectiva é que seja, então, de dois anos. Mas o valor, né, ainda está aí, é muito, em relação ali, muito, é, num ponto muito importante de definição, o governo tenta ali, pleiteia 190 bilhões de reais, já há, então, aí, perspectivas que esse texto seja um pouco desidratado, que caia, né, que possa ser feita uma negociação. O governo diz que pode tentar negociar até 175 bilhões de reais, o relator acredita que essa votação teria, então, uma vida um pouco mais fácil, caso esse montante seja reduzido para 170, e não 175, como o governo quer. Bom, é a PEC aí, né, a fura-teto, não deve conter nenhuma menção em relação ao novo arcabouço fiscal. A sessão de hoje dá esse pontapé inicial para que a PEC acabe e aí, né, deve passar, ainda deve passar, tem que lembrar que deve passar pelo Senado, primeiro a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai ao Senado e depois a Câmara dos Deputados. No Senado, essa proposta precisa de pelo menos 49 votos. Lá na Câmara, são necessários 308 votos. O prazo, então, para que essas regras todas passem a valer em 2023 é até o final da semana que vem, ou seja, um prazo muito apertado para um assunto muito importante que começa a ser mais desenhado, hoje, oficialmente, não na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, depois disso, os parlamentares entram em recesso e nada mais deve ser votado. Bom, até lá, né, o que se espera são muitas discussões sobre os detalhes, né, os detalhes desse texto aí são os mais importantes para realmente, né, tentar ver como que se escolhe, como se faz isso de uma forma com menos pressão, né, no nosso risco fiscal e também impactos que isso vem trazendo já para o mercado diante dessa preocupação, diante principalmente dos investidores estrangeiros olhando o risco fiscal brasileiro. Bom, vamos seguindo aqui, acompanhando, é realmente algo muito importante, um texto muito importante que começa a ser, então, analisado agora na comissão lá na CCJ.